Você, fã do The Playoffs, esse vídeo é em sua homenagem. Estamos aqui reunidos com esses dois astros do canal, Bigorna. Ah, Bigorna, tinha feito tão legal. Vai, vai, continua. Estamos aqui reunidos em sua homenagem. E sim, nós somos prepotentes ao ponto de achar que a gente tem uma legião de fãs que vá além de Nashville. E é por isso que eu estou com esses dois astros do canal, Bigorna e Mia, pra fazer o primeiro vídeo onde iremos ler os principais comentários de todos os vídeos já feitos aqui no canal do The Playoffs. Então, venha conosco nessa grande jornada de críticas e surras ao nosso trabalho. E não se esqueça de comentar aqui embaixo também. É um vídeo de ler comentário, mas a gente quer o seu comentário também. Por favor. Porque quem sabe entra no do próximo ano, quando a gente atingir mais de 150 mil inscritos no canal. Que esse vídeo vai irritar. Vai, vai, vai. Já começou o sucesso. Vai irritar. E aproveitando que é um vídeo pra fãs, assina o canal, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais e vem participar de vídeos que nem esse falando com a gente. Seu nome pode estar aqui dentro desse balde? Não é patrocínio. Você deve estar se perguntando por que a gente tem um balde aqui em cima da mesa. Por quê? A razão do balde é porque foram selecionados comentários, a gente imprimiu em pequenos papelotes e foram inseridos aqui dentro desse balde. E aí a ideia é que a gente não saiba quais são os comentários. Então eu farei o primeiro, pra vocês entenderem a lógica, como exemplo. E depois cada um fará na sua vez a leitura do comentário. E aí a gente debaterá esse belíssimo comentário dos nossos fãs aqui do The Playoffs. Ok? Então eu vou começar realizando um sonho meu, que sempre foi... Eu sou nascido em 86, então um dos meus sonhos sempre foi participar do programa do Silvio Santos, do Faustão, onde as pessoas ainda escreviam cartas, sabe? E aí aquele monte de cartas e o Silvio Santos jogava a carta pra cima, aquela que ele pegasse ganhava... Tipo aquelas cartas do caminhão do Faustão, né? Que passa no Viva, que tem uma montanha de cartas... Aí ele subia na montanha de cartas... Quem que era? Não era ele de Castelli? Quem que era o ator? Não. Era um ator global. Não me interessa, eu vou lembrar. É a Gugu, homenagem, né? Em memoriam. Eu tô atrás da grança do Gugu. Peguei aqui, vou ler. Por favor. Ah, é um comentário do vídeo de convocação seleção americana. Acho que eu tava nesse, hein? Você e Ricardo. Ah, vamos ver. No Japão tem o Kuro... Kuroko. Kuroko e o Kagami, que são fodas. Comentário do Stanley Jansen. Stanley. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Mas eu vou ser muito humilde contigo em te dizer que eu não acompanho muito basquete japonês. Esses grandes astros como... Absurdo. Kuroko e Kagami, não conheço. Peço desculpas por não ter citado no vídeo. Sim. Algum comentário a mais? Não. Tem um jogador japonês também, o Ticomo, na cama. É... Sobre o vídeo de que time torcer pra NFL. O Ezequiel, o Ezequiel Castro manda, só falta falar mais alto, porra. Ou o cara escutou, ele assiste. Os dois não dá. Acho que foi com vocês. Peço desculpas. A gente tava... A gente gravava na Longínqua Campinas. Uma bela cidade. E no dia da gravação, se não me engano, tava chovendo. Tava caindo muito. Chovendo pra caralho naquela cidade. Meti o Fusca aqui. Meti o Fusca também. Então não tinha... Era muito difícil gravar lá. Era muito difícil. Então, peço desculpa... Quem que é o rapaz? É o... É o... Ezequias Castro. Ezequias Castro. Falei certo? Falou. Falei. Mas fala mais alto. Ezequias Castro. Peço desculpas. Tá? Migorna. Sua vez. Minha vez? Põe no pote de ouro. Vamos lá. É um comentário só. Um comentário só. Maiores torcidas NFL. Ricardo Cruz. Um mês atrás. Na moral, essa pesquisa tem menos credibilidade do que o Datafolha. Sério mesmo. O Packers em quarto. Se tivesse colocado o Giseleus em primeiro e o Packers em segundo, seria aceitável. É... Um comentário pra nós dois, minha. Acho que tinha um torcedor revoltado aí. Total. Total. Um quarto. Mas eu queria acrescentar que assim, eu entendo a revolta, mas reforço mais uma vez, o Data de Playoffs... É uma situação seríssima. Seríssima. Um absurdo. É uma das empresas do grupo The Playoffs. Geridas pelo arroba Ricardo Pilates. Tão séria que já recebemos propostas tanto do próprio Datafolha quanto da NBA pra adquirir a empresa. Assim, nem sempre os resultados refletem aquilo que queremos ver. Então acho que peço desculpa pelo resultado, mas a gente trabalha com a verdade. Aqui é uma instituição séria, a gente não trabalha com fake news. Bom... Time para torcer na MLB. Comentário de Davi Lucas. Toca fogo nessa camisa dos Yankees. Aqui é Red Sox. Não tem no comentário, mas eu vou fazer de novo. Aqui é Red Sox. Porra. Aqui é rivalidade. É rivalidade total. Acho que o figurino pegou mal pra você, hein? Não, eu não tava com a camisa, foi uma camisa que você jogou errado pra mim. Você lembra que passou voando por cima da minha cabeça? Putz, eu já sentia tudo mentira. É uma marca de roupa, assim, bem famosa. Eu não uso, mas... Hype Guy com uma foto do Lakers no perfil. Colega, me facilita, vai. O que os gringos entendem vem de vídeo traduzido pra nós. Apresentador, vamos falar do Palmeiras. Esse time nunca ganhou um mundial, mas sempre teve bons jogadores. Mas o que mais conhecido deles é o porco. Palmeiretse. Desculpa, mas é sobre qual vídeo? É, torcida da NBA, né? Como escolheram o time da NBA? É o senhor. Palmeiras tem a ver? Tipo, ele quis mostrar, assim, o... Como traduzir? Se você explicar o Palmeiras no domingo, seria desse jeito. Ah, entendi. É, porque ele explica meio assim, entendeu? Não fez sentido. É, foi um pouco complicado. O entendimento. É, mas aí a culpa é toda nossa. Mas eu queria dizer que... A gente tá falando de NBA, como é que seria a tradução pra explicar como torcer pra um clube brasileiro? Nenhuma, né? A razão pra se a gente torcer pra clube aqui no Brasil é completamente... Não, mas eu acho que ele quis saber como que a gente faz... Como que o Palmeiras é pro gringo. Entendeu? Eu acho... É uma merda, né? Ué, ele explicou. Não tem mundial. É, acabou. Deu não. Opa, pera aí. Dei um escrito à mão aqui. Anonymous. No vídeo de como escolher um time para a NFL. Então é direcionado para mim. O Vasco da Gama não ganhou nada nos anos 90? Piada sem sentido algum, mulambo de merda. Ótimo, você é agressivaço. Não, agressivaço. Então, infelizmente, Anonymous. Se escondeu atrás de um... Anonymous. De um nome... Babaca. Mas, assim, você não comentou a respeito do comentário. Não, não tem comentário. Não, concordo que o Vasco não ganhou porra nenhuma. Ah, mais um comentário do que time torcer para a NFL. Da Natália Sobral. Opa, de novo. Desculpa. Vasco não ganhou nada nos anos 90? Oi! É porque tá em caixa alta. Ela tem que empatizar, né? E eu mantenho. Mano, foda-se. Não ganhou nada. Mas por que a torcida do Vasco te odeia? Por que tá todo mundo tão revoltado com você assim? Porque o Vasco é eterno vício. Você tem mencionado o Vasco em todos os dias? Não, só mencionei naquele vídeo. Mas o Vasco é algo traumático? Não, pior que não. Então manda um abraço para o Vasco do Vasco. Não, não vou mandar. Vamos lá. Nossa, hashtag reidas roupas. É o Nigel Ribeiro. Tomara que os Vikings ganhem o campeonato para essa ruivinha e ver o QB deles. É bom reaprender a lição para não duvidar seus outros. É, meu caro. Não vai dar. Você vai ficar tentando essa para a próxima. Mas eu vou seguir rindo no QCosies. Tiffany Mantovani. Quatro meses atrás. Melhor canal. Adoro o NBA e adoro vocês. Ah, a gente vai usar muito mesmo. É, é. Assim, você tem que pesquisar um pouco melhor no YouTube. Pesquisar a nossa vida também. Mas agradeço. Obrigado. Mais um vídeo. Ah, é um comentário de shows do Super Bowl e é do Breno Costa. Tinha que tocar um Revelação no intervalo. A galera fala que americano sabe fazer evento, mas é porque os gringos não conhecem o Brasil. KKKK. Cara, com certeza. Tinha que tocar Pericles no intervalo. Todo mundo sabe. E assim, o evento ia subir de nível. Ah, lógico. Foi o que eu falei nesse vídeo. Se tivesse o molejão ali, tivesse o molejo, tivesse a mesa tática com o Casa Grande e Caio Ribeiro no intervalo do jogo, ia ser a melhor coisa. Baseado em pesquisa feita no site com mais haters do Patriots, mesma coisa que pesquisa no site da Gaviões dizer que ninguém torce para o Palmeiras e para o São Paulo. Ainda assim, os Pets são o segundo colocado. Na verdade, todo mundo sabe o time com mais torcedores no Brasil. E a Rio e o Bigorna falaram que o torcedor do Patriots é chato, logo eles, os mais chatos e haters do The Playoffs. Muito obrigada pelo chato. Chato é a sua opinião. Eu tenho certeza que ele é palmeirense. Tenho certeza. Não tem mundial. Não tem mundial. E palmeirense é chato. Vocês não podem levar para o pessoal. Não, a gente leva o pessoal. Time para torcer na NBA. Michelle Nery, três semanas atrás. Nossa, que áudio lixo, KKK. Isso é verdade. É disparado o pior áudio já feito aqui. Mas é disparado o vídeo mais assistido. Porque é isso, no fim do dia, o que a gente quer é um áudio visual de má qualidade. Diga os memes de que a gente compartilha no WhatsApp e assim por diante. O futuro do áudio visual no Brasil é feito. É 144p. É isso. Não, peraí, peraí, peraí. Pega. Boa. Ixi, eu não sei nem o nome desse vídeo aqui. Reagindo a Hail Mary. Hail Mary. Primeiro vídeo. Olha, é o comentário do Diego Vila. E ele pergunta. Cadê o vídeo do menino Russell Wilson fazendo a linda Hail Mary no Bakers? Queria comentários da Mia sobre? Valeu pelo vídeo. Mia, chegou só. Comentários só. Para comentar sobre uma Hail Mary que meu time tomou. Tchau. Eu não peguei. Nossa, Mia. Você está jogando aqui. Não, é porque senão vai acabar o papel. Você derrubou tudo no chão. Ainda tem. Sai. A Jaqueline Jaworski? Não entendo nadinha disso, mas sou muito fã dessa Mia. Obrigado. Ah, que bonito também. Ah, tem amor também. Nem tudo é ódio. Nem tudo é ódio. Não, mas calma. Legal. Vou jogar pra... Não, pode ficar pra... Pode, pode. Porque vai ter que ser rápido. Vai. Jogou aqui ó. Aí, beleza. Beleza. Sem dúvida. Nígia da pesada. Vamos. Isso. Abriu. Explicando o beisebol. Érica Oliveira, seis meses atrás. Vi as regras ontem e em sequência fui ver um jogo do New York Yankees versus Boston Red Sox. Ficou bem mais fácil ver os jogos agora. Já gostava antes de entender. Agora que entendo, fiquei mais fã ainda. É, esse é o comentário... Esse é o comentário que a gente não quer ver aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Porque você sabe que muito antes até de começar o canal, o criador Ricardo Pilates tinha virado pra mim e falou assim, meu sonho é divulgar cada vez mais os esportes americanos do Brasil e eu farei isso através de ensinar o público. O público brasileiro sobre as regras complicadas dos esportes americanos. Então fica aí um comentário que, sem dúvida nenhuma, nos enche de orgulho em relação ao nosso trabalho. Certo, Bigor? Certo. É legal. Produção, posso mais um aqui? Caiu no meu colo. João Paulo, perna longa. Dois meses atrás. Prefiro o trabalho do The Playoffs do que de uma emissora lixo aí. Olha, é... Abisonjeado. A emissora lixo, provavelmente é uma emissora grande, que paga bem. Toma, gato. Então... Comentar não é... Esse vídeo não expressa a opinião do The Playoffs, tampouco dos... Participantes. Vídeo... É, dos participantes. Então... Não pode falar o nome do canal. Nossa, é verdade, trouxa. Fica com a gente, assina o canal, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais e vem conferir tudo o que rola por aqui. Vem, comenta aqui embaixo também, por favor. Ano que vem, sim, ano que vem a gente tem outro vídeo. Ela tem que enfatizar, né? Tchau, 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 tchau.